Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele adquirir. Isso, vocês não tenham dúvida, gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é arroba gordinha linda 58. Então, gente, vamos aqui mais um vídeo, né? Não é um vídeo alegre, é um vídeo triste, porque a morte nunca é uma coisa feliz, sempre é uma coisa muito triste, principalmente pras pessoas que ficam, não é verdade? E é complicado, gente. Então, acho que vocês devem conhecer a Prigama, né? E o canal Love Coupe, gente, eu não sei pronunciar o nome do canal deles, eu não sei porque que a pessoa coloca um canal com o nome desse aqui, gente. Ah, me poupe, né? Então, a Prigama, gente, lá no Instagram, ela colocou que estava de luto, que a vózinha dela tinha falecido. E ela colocou lá, mas não disse mais, não disse mais tanta coisa, não disse o porquê, de que que ela faleceu. Pra quem não sabe, gente, tá com pouco tempo, eu acho que com dois anos, mais ou menos, que o irmão dela, que morava com ela, tinha falecido. A Prigama, gente, pra quem não conhece, é a mulher do bar, né? Aqueles que são amigos, entre aspas, da família Jeito Louco de Ser. Que Deus conforte o coração de vocês, né? Deles, que a pessoa nunca se acostuma, gente, com a morte, nunca. Por quê? Porque a gente nunca quer perder, né? Uma pessoa querida. A gente também não quer ir, né? Acredito que a maioria das pessoas não queiram ir pro outro lado agora, porque ninguém sabe o que espera da gente. A gente, eu sei, porque eu sou espírita, né? Mas, no fundo, no fundo, a gente tem medo, né? A gente tem medo. Então, gente, que Deus conforte o coração deles, que a perca dói, mas com o tempo cicatriza. Não para, não para de doer, né? Mas cicatriza, gente. Mas dói. E o que que fica? Só as lembranças boas, né? As coisas boas. Então, gente, faça o bem, dá comida a quem tem fome, dá uma quentinha a um morador de rua. Eu tenho certeza absoluta que vai te fazer tão bem. Já viu aquele ditado? Quem empresta, quem dá aos pobres, empresta a Deus? Então, pois faça o bem, gente. Faça o bem sem olhar a quem. E é muito melhor você ajudar uma pessoa que tá precisando do que uma pessoa que não precisa, né? Só por status. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.